Um cavalo foi resgatado de uma piscina vazia em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele vivia em um celeiro atrás da casa em que fica a piscina. Quando o criador do animal chegou e não o encontrou, começou a procurá-lo. Foi quando o viu dentro da piscina. A equipe de resgate foi chamada e um plano delicado posto em prática para resgatar o animal de 450 quilos. Os ferimentos foram poucos. Ao contrário do que acontece nesses casos, o cavalo não precisou ser sacrificado. A equipe de resgateira, os carregos são pesados. Muitos, as carregos são apresentes. Pulsos e os carregos são apresentes.